Oi gente, tudo bom? Ontem foi um dia muito difícil aqui em Salvador. Choveu em um dia, mais do que o esperado para todo o mês de novembro. A Defesa Civil emitiu alerta máximo, o que significa altos riscos de deslizamento. Pessoas perderam suas casas, pedestres e motoristas ficaram ilhados em ruas alagadas, atividades foram canceladas, estudantes de escolas e universidades tiveram suas aulas suspensas e aqui na Uneb não foi diferente. Entre outras atividades, a Feira da Economia Criativa e Cidadania que aconteceria ontem no Pelourinho foi adiada. Ainda não temos uma nova data, mas assim que tiver, traremos aqui para você. Hoje, nesse Boletim Diferente, trazemos a notícia de que Salvador amanheceu com chuvas fracas e moderadas. Em alguns bairros, como aqui no Cabula, o sol até ensaiou a aparecer, mas a Defesa Civil continua em alerta máximo. E na sua cidade choveu muito? Como é que está o clima na sua região? É importante sempre ficar em alerta para os riscos da chuva. E não esqueça de mandar notícias para a gente. E seguimos por aqui, sempre com informações para você. Até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau!